Adivinha o desenho pela música! Você sabe que desenho é esse? E esse aqui? Serão 30 desenhos para você tentar adivinhar apenas pela música! Cada resposta correta vale 1 ponto! Ao final do vídeo, diga nos comentários a sua pontuação! Você está no canal Geek Quiz! Deixe o seu like e bora pro vídeo! Adivinha o desenho pela música! Essa é a do Naruto! Esse aqui é bem fácil de adivinhar! Vem no abacaxi e bora no mar! Vem a cor amarela e espirra água! É a abertura de Bob Esponja! Vem no abacaxi e bora no mar! Essa música é a abertura de qual desenho? As meninas superpoderosas! Você sabe de qual desenho é essa música? Oi Simpsons! Tente adivinhar essa aqui! Os jovens titãs! Adivinha o desenho ou anime pela música É a abertura de Pokémon Adivinha o desenho pela música Essa é a de Miraculous Adivinha o desenho pela abertura Essa é a de Scooby-Doo Adivinha o desenho pela música de abertura Hora de aventura Esse é um pouco antigo, mas dá pra adivinhar Fines e Ferb Essa música pertence a qual destes desenhos? O show da Luna Esse também é antigo, mas é bem famoso Antes de revelar a resposta Deixe o seu like no vídeo se ainda não deixou E se inscreva no canal se ainda não é inscrito Agora vamos à resposta Bem 10 Quero ver você acertar esse agora Os Backyardigans De qual desenho é essa música? Pica-Pau Com certeza você conhece esse aqui O Incrível Mundo de Gumball Você consegue reconhecer de qual desenho é essa música? Urso e Sem Curso Essa música aqui é de qual desenho? Nós estaremos prontos E basta ter problemas Patrulha Canina De qual desenho é a música? Comigo te invidindo a magia Aventura My Little Pony My Little Pony Esse aqui é difícil de acertar PJ Masks Adivinha o desenho pela música Os Padrinhos Mágicos Adivinha o desenho pela abertura Tom e Jerry Adivinha o desenho pela música de abertura Steven Universo Steven Universo Você sabe de qual desenho é essa música? Posso ressentir o perigo do caos Dragon Ball Sonhos desejam Esse é um clássico Os mais velhos vão saber Super Choque Os fãs de anime certamente vão saber esse My Hero Academia Só desenhos fofinhos Mas de quem é a música? Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão Baby Looney Tunes Quero ver você acertar de qual desenho é essa música aqui Beyblade Adivinha o desenho pela música Star vs As Forças do Mal Mais um das antigas Será que você sabe? Três espiãs demais Três espiãs demais Esse também é dos clássicos Os Flintstones Agora comenta aí a sua pontuação É novo ou nova aqui no Geek Quiz? Então inscreva-se para continuar recebendo mais vídeos divertidos como esse E aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos de Adivinha Música É só clicar para continuar assistindo Até a próxima!